Recordo com saudade Seus enganos, meu ser dita Eu currado a cor linda Me lembro de uma vez Ago nesse lindo canto Muito longe numa tarde Hoje sobe com saudade Esse amor que se desfaz Assim na fé em nosso querer O meu lar, o meu lar Mas eu não sei Que esta foto é show E todo isso é o meu lar É o meu lar O meu lar E assim em ter Querer Que esta foto é Que ele tem meu coração